Estamos aqui na companhia da querida atriz Lívia Naira. Que emoção, que montanha de sensibilidade espetáculo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como Norma colocou o seu coração e emocionou a todos essa noite. Com certeza, eu acho que nessa altura da minha carreira, são mais de 60 anos, eu ganhei um prêmio com esse personagem, com essa peça e com esse colega, com esse eu sendo veterana, dividindo o palco com uma pessoa jovem, uma pessoa, quer dizer, jovem não, mas começando na sua carreira. Enfim, eu estou muito emocionada por estar aqui. Eu e o Rainer, olha, a gente tem esse meio métrico, como ele costuma dizer, e eu acho que é por isso o resultado do espetáculo, mas a direção do Piva teve tantas emoções, teve tantas surpresas para o público. O público está se surpreendendo de ver, de assistir o que ele está assistindo no palco, não só o conteúdo de Norma, como a interpretação da gente também, que traz muito amor, muita mensagem de repente de paz, de tentar fazer o melhor e ter respeito pelo ser humano. Eu acho que aí é que está o segredo de Norma no espetáculo. É uma montanha russa de emoções que a gente vai do luto à redenção. É verdade, é verdade. É verdade. E do reconhecimento, de repente, de você entender que nós somos seres humanos e devemos respeitar uns aos outros. Muito obrigada. Nós estamos até 30 de junho aqui. Venham todos assistir para comprovar isso que eu estou dizendo. Muito obrigado, Nível. Sucesso. Cada vez mais.